A gente assiste esse incrível comercial. Voltei agora com a minha convidada, a especialíssima,íssima,íssima,íssima Rita Lee. Rita, querida, eu vou fingir que nada tá acontecendo. Com quem você tem se irritado ultimamente? Com quem você mais tem se irritado ultimamente? Olha, eu fui orientada pelo meu advogado, eu não vou responder. Sei, Rita, mas digamos assim que o seu advogado vai me punir se eu insistir, por exemplo. Por favor, diga, você tem se irritado com quem ultimamente, Rita Lee? Querida, agora que eu tenho, assim, a profissão de avó, que é uma delícia, eu retomei aquelas temas infantis, né? E as canções de crianças são horrorosas. Medonhentas. Atirei um pau no gato. E até a minha convidada de hoje resolveu me irritar. Está trancada no camarim dizendo que não vai entrar pra gravar de jeito nenhum. Enquanto as seguranças não trazem Rita Lee até aqui, a gente assiste esse incrível comercial. Voltei agora com a minha convidada especialíssima,íssima,íssima,íssima Rita Lee. Rita, querida, eu vou fingir que nada tá acontecendo. Com quem você tem se irritado ultimamente? Com quem você mais tem se irritado ultimamente? Olha, eu fui orientada pelo meu advogado, eu não vou responder. Sei, Rita, mas digamos assim, que o seu advogado vai me punir se eu insistir, por exemplo. Por favor, diga. Você tem se irritado com quem ultimamente, Rita Lee? Querida, agora que eu tenho, assim, a profissão de avó, que é uma delícia, eu retomei aquelas temas infantis, né? E as canções de crianças são horrorosas. Medonhentas. Ah, tirei um pau no gato, tô, amas o gato, tô. Mas você sabe que tem uma gente horrorosa, que eu acho que é pior do que a música, é você tentar consertar o que já é horrível. E tem versões agora politicamente corretas de atirei um pau no gato. Não pode também, né? Não. Ambas as possibilidades são erradas e irritantes. Você já tá ficando meio lobotomizada com o... Saia daqui! Esse elemento cênico... Com vocês, minha convidada Rita Lee! Obrigada por você ter vindo, meu amor. Ah, querida. Tudo isso é meu, né? Tudo é seu. Isso é meu, isso é meu, isso é meu. Você é minha filha, né? Eu sei, Maria Helena, que eu sei. Você só não saiu daqui, mas você é minha filha. Mas que bom, porque diz minha terapeuta que se eu tivesse nascido do seu ventre, nós não seríamos tão iguais. É minha. Pode fumar aqui? Pode, claro. Aqui você pode tudo. Tá bom. E eu quero lhe dizer o seguinte, que você é tão delinquente quanto eu e vai poder me responder a pergunta que é... Irritada com quem? Ai. Afora rodeios. Você sabe que quem fala galera pra mim... Sei, isso eu sempre soube. Chegou, falou galera... Vamos lá, galera. É. Uh, e pra mim fazer, pra mim... Ah, não sei o que lá, pra mim fazer, mim índio, como é? Mim faz, mim... Não pode. Também fica... Não, falar português é errado. Você já tá irritada com o Lula ou você ainda tá acreditando? Tô ignorando. Porra, isso é péssimo. Isso é pior do que ficar irritado. É? Eu acho. Ah, mas não tô indignada, não tô nada. Tô cagando de andando, sabe? Vai se foder. Foda-se todo mundo. Você tem mantido os seus hábitos, seus rituais, seus cristalzinhos, tá? Tem, mas eu tô de saco cheio de tudo. Eu implico, né, Fernanda? Eu implico. Você é implicante. Irrita também as coisas. Irrita ali, né? Rita ali também. Rita ali te irrita, né? Não consigo escutar ela. Odeio escutar ela. Odeio escutar Rita? Odeio. E é muito doido, Rita, porque você não tem a menor noção de que... Nós tivemos uma conversa recentemente que você falou, ah, me leva. Eu falei, não posso te levar. Você não vai se lembrar disso, porque Alzheimer já... Né? Tudo bem. Bem, Fernanda. Ela insiste em me chamar de senhora, de velho. Não, Alzheimer, meu amor. Eu também já tô com Alzheimer, porque eu estudei, amor. Mas olha a pele. Tudo mentira. Você acha que eu vim de burro. E o botox que eu fiz na testa, amor? Você fez? Fiz, fiz. Aqui, ó. Nem levanta. É. Ótimo. É, tô com o Demi Moore todo aqui, já tô no ensino. Não, tá lindona, tá bem bonitinha. É, mas não vou Alzheimer. E essas tatuagens eu não conhecia. Fiz várias, mas calma aí, você não vai me atrapalhar, porque eu tô com Alzheimer, mas eu tô estudadinha. E que você falou, Fernanda, me leva. Eu falei, não posso te levar não, Rita. Imagina a confusão com você, Rita Lee. Mas ninguém vai saber quem sou eu. Eu falei, Rita Lee? Rita Lee não, né? Maria Helena. Maria Helena, como ninguém vai saber quem é Rita Lee? E aí você me falou uma frase muito doida, que é, eu não consigo eliminar Rita Lee. Você tem esse conflito, então? Pergunta bem, Cretina. Como é que é pra você ser Rita Lee? Rita Lee te confunde, né? Ela te confunde? Me irrita bastante. Me irrita e eu tento destruir o tempo inteiro, né? Já faz um tempão que... E não consegue, né? Não consigo destruir. Graças a Deus. É? É. Tá bom, obrigada. Sobre... Irritação. Ah, que coisa legal, efeito especial, papéis picotados. Nossa, a produção caprichou hoje. Aceitas de tradição sempre valem a pena. Mate o peru de véspera, dando-lhe antes meio copo de aguardente. Dê um corte no pescoço perto da cabeça e apare o sangue em uma vasilha. Pendure a ave pelos pés e deixe de escorrer completamente o sangue, a fim de que a carne fique clara e é bonita. Faça uma abertura junto à mitra na parte de baixo e com cuidado retire por essas aberturas as vísceras e os miúdos. Meu Deus, mas é uma macumba? É uma macumba, não é uma receita tradicional? Introduz as extremidades das coxas na incisão. Horror! Você conhece outras maneiras de se irritar uma socialite? Mande para a gente, www.gent.com.br. Rita, 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 o que é mais irritante para você? Gente careta ou gente invejosa? Gente invejosa dá dor nas costas, né? Quando ela olha para você, ou quando abraça você, ou quando cumprimenta. Você falou isso no seu programa, Madame Lee, e eu fiquei muito impressionada. Mas como assim? Você acha que pega a supla renal? Olha, dependendo do que late, da inveja, ele se estaciona em um determinado ponto da espinha, da espinha dorsal. Sim. Assim, quanto mais inveja, assim, espiritual, mais para cima, mais a Kundalini. Ah, tá. Aí até que... Você acha que pega aqui depois? Você acha que pega aqui depois para justamente... Exato. A inveja é pior do que a caretice, mas a caretice também é uma coisa muito grosseira, né? Caretice, né? Puxa, velho. Burrice. Vou até acender um cigarro, que é careta, mas eu não consegui. Foi o único vício que eu não consegui. Eu parei, né? Você parou, né? Ah, eu parei. Eu descobri que cigarro não ia preencher a ausência do meu pai e parei. É mesmo? Mas seu pai tá vivo. É, mas tá lá com as negas dele, né? Bom, continuando. E aquela pessoa cafonerma nesse sentido da caretice, burguesa, escrota, moralista, dizer que a ovelha negra mudou a minha vida, eu sou a ovelha negra. Uau, isso tem bastante, tem bastante. É. Mas eu fico emocionada. Ah, claro, é. Fica, eu fico assim, eu fico. Falo assim, ah, é mesmo, mudou a sua vida, mudou. Eu saí da casa dos meus pais e tudo, tava difícil. Ah. É. Ah, a gente é boa, né? A gente é delinquente, mas a gente é legal. Ah, nossa, puxa vida, eu sinto tanto a sua falta, Fernanda. Eu sinto muito a sua falta, Risa. Você me abandonou. Eu não te abandonei, não. Deixa eu ser mentirosa, tá? Deixa eu ser mentirosa que agora que nasceu Isabela com dois L's, você tá pouco se lixando pra mim. Isabela com dois L's, como é que tá? Ah, Ziz, a Ziz é uma coisinha. É minha, né? É a sua cara. É minha. Sou eu. Você pega uma foto minha de bebê, é igual. Quer dizer, igual o Beto, que é mais bem feitinho. Sei, o Roberto deu aquela trabalhada, não, Roberto? Foi. Isso, por sua vez, já tá melhor, tá avançando o modelo, né? Aí tem também aquela avó que sempre, que irrita bastante, que é aquela coisa que você tava falando de mediocridade, que tem sempre assim, ai, a avó é melhor do que ser mãe. Ah, sabe, tá, tá bom, mas... Quer falar agora? Ó, Fernanda, quando você tiver uma neta, um netinho, juro pra você, a avó é melhor do que ser mãe. Quer dizer que a gente acaba sucumindo essas grandes máximas da vida familiar. E eu sou vulgar, Fernanda, eu tenho uma coisa de cair, né? A felicidade, ela nos vulgariza, sim. Nós temos uma interseção em que a gente fica todo mundo igual no amor, na raiva, na irritação. Isso é lindo, quer dizer, quando eu falo que a cretinice e a caretice me incomodam, não significa necessariamente que eu estou me excluindo dela, mas é que eu estou me policiando pra não ficar babaca, porque babaquice é mal-caratismo, entendeu? E eu posso ser otária, mas eu não sou ridícula. Essa é a minha mais nova máxima. Eu posso ser otária, mas eu não sou ridícula. Não sei exatamente o que significa, mas eu achei legal. Semana passada eu falei isso, achei legal, tô insistindo nisso. Ah, mocinha, Camila. É, eu queria uma camiseta. Eu queria uma camiseta dessa. Oi. É isso, né? É só ficar metida pra acontecer uma merda. Oi, voltamos com a minha convidada especial, Rita Lee. Rita, faz agora a minha parte, fica, me entrevista. Então me dá um pouquinho de suas fichas. Tem umas perguntas aqui, mas é tudo pra você, você vai enxergar. Oi, voltamos com a minha convidada, Fernanda Yang, agora completamente irritada com vocês, que estão aí nos espiando, nos dando assim, uma audiência fantástica. Você viu o Ibope? Tô, tô com o Ibope bom. Maravilhoso. Fernanda, me diga o seguinte, você acha que os mutantes deveriam voltar à estrada? Rita, você teria... Obrigada, Fernanda Yang. Agora chegou a hora do quadro que mais me irrita no programa. Não! A participação dela. Ah, tá anarquizando o meu programa. Não é nada disso. Eu vou responder a sua pergunta a respeito dos mutantes. Mas mexeu nas minhas fichas. É o seguinte, você seria capaz de aguentar de novo os mutantes? Ó, puxa... Aqueles meninos são estranhos, né, aqueles caras? Não, eles são, mas você sabe que eu tô amiguinha? Tá amiguinha? Tô amiguinha, tô abençoando a volta deles. E deles? Só deles? É, só não quero... Sabe quem vai estar no meu lugar? Zélia Duncan. Zélia Duncan vai estar no meu lugar. Eu gosto da Zélia Duncan. Não, ela é ótima. Eu gosto, eles são Niterói. Niterói, Niterói. E ela toca tudo, ela canta, ela tem uma postura boa. Eu não posso fazer um teste, não? Pra mutantes? O que você faria? Ué, meu amor, que isso? Como que eu faria? Eu cantaria. Mas não é o clipe que você tá interessado? Tá bom, mas aí se eu fizer os mutantes, eu vou ter clipe, vou ter excursão, vou fazer suruba. Adoro, porque todo programa que eu faço aqui, eu falo de suruba. Você já fez muita? Eu não. Não? Nem quero fazer não. Por quê? Porque eu sou muito ciumenta. Sei. Porque pra fazer suruba, você tem que ser generoso, né? E eu sou primitiva, eu sou possessiva. Mas assim, você não conhece ninguém na suruba. Ah, mas aí eu não vou, eu só tenho tesão por quem eu acho talentoso. E se eu não conheço ninguém, eu não vou ter tesão. Mas você é muito complicada pra suruba, então. Ah, eu sou complicada pra tudo, né, Rita? Não tem que ter o espojamento da matéria, uma coisa mais védica. Você fez suruba, não fez? Querida, eu não pôria a mão no fogo por mim. Não, mas não tinha AIDS, não tinha... Não tinha, mas era legal, né? Era político. Era bom, era revolucionário. Eu tenho também conversado sobre isso aqui com alguns dos meus convidados, que é o seguinte, algumas coisas, algum dia foi político fazer. Tipo, fotografar nua. Um dia foi bacana e político, né? Hoje em dia, é uma putaria só, né? Eu tenho inveja, né? Porque são lindas, né? São lindas nua, não, tudo Photoshop. É? Eu tiro as fotos, se a gente conserta tudo, vai ficar lindo. É mesmo? Ah, eu queria experimentar um pouco. Vamos fazer. Mas você fotografa? Eu fotografo. Na moita, eu fotografo você. Você me fotografa. Tá, e a gente Photoshop. E aí, depois, o que a gente vai fazer com isso? Porque tem a paz do dinheiro, a gente tem que ganhar alguma coisa com essa história. Camiseta? Ah, camiseta. Cartão postal? Pode ser. Um CDzinho, um clipe. E quem sabe uma exposição no Man? Então, você não vota com os mutantes? Azar. Oh, que lindo. Nossa, vocês estão tão simpáticos hoje. Você conhece outras coisas irritantes sobre você? Mande para a gente. www.gnt.com.br Olha só. Me diz. Olha o que que me irrita. Olha o que que eu faço comendo. Por que você faz isso? Porque eu gosto. Eu sou uma vegetariana que pratica o autocanibalismo. Ah, isso é bom. Sua carne é melhor do que qualquer outro bicho. Ah, é muito boa. E quando sangra, então... Você sabe que eu parei de comer bicho por causa de você, né? Foi? E eu falo bicho. Ainda não está comendo? Não como, nunca mais vou comer. Poxa. E é uma coisa muito louca que eu vou comer na casa de uma pessoa, a pessoa fala assim, ah, come isso aqui. Eu falo... E eu olho para ela e falo, eu não como bicho. É só não ser chiita chata, né? Linda McCartney, que eu tinha vontade de mandar uma cabeça de bode para ela. Para Linda McCartney? Qual a diferença entre uma vegetariana Linda McCartney e de você? O que eu não gosto de vegetariano, chiita, é aquela coisa do discursinho que sai pela pulatra, sabe? Que ficam todos nervosinhos, se achando superiores. Não é assim. O vegan é um chato? O vegan é radical, né? Não come nada que tenha a ver com bicho. E não sentaria nessa cadeira e fica essa coisa... Tem uma coisa que tem uma, né? Nem tanto ao céu, nem tanto... Nem tanto à terra. Então, vai indo. Qualquer discurso sem humor, ele é absolutamente irritante e chato. Muito chato. Muito chato. Assim, por exemplo, Rita Lee. Os fãs de Rita Lee podem ser absolutamente chatos, aí de repente Rita Lee fica chata só porque os fãs são chatos. São essas coisas que... Isso é uma acusação que você está fazendo para a minha pessoa? Eu poderia dar um exemplo, outro que é pior ainda que posso dar, Elis Regina. Existe fã mais chato que os fãs de Elis Regina? E Elis Regina é ótima. Eu mesma fiquei traumatizada, nunca mais, porque anos sem escutar Elis Regina, porque eu não aguentava aquele negócio. Agora sou uma estrela. Aquela camiseta? Os mundos, né? Ah, coisa chata. John Lennon, por aí vai. Agora estou falando desses, mas assim, ocorre. É, morreu, virou, fica uma coisa... Mas é chata. E assim, sabe? Eu não sei, mas provavelmente eu tenho fãs chatos por aí. Você acha que quando eu morrer eu vou ganhar o nome de rua? Ah, tomara que não, né? Não. Uma pracinha. Ah, eu quero. Ah, quer? Uma pracinha. Ah, então eu vou... Se eu estiver lá na parada ainda, eu trabalho por isso. Por favor. Eu tenho na minha casa um dente seu, eu tenho um siso seu, eu posso clonar você. E eu vou tirar um aqui, ó. Eu aguardo isso. Você quer também? Não, tá bom, só. É? Você quer alguma coisa minha? Eu queria o nariz, a boca, eu aceitaria. É esse nariz, isso é uma garantia, né? Quanto eu já aguentei, que é nesse perfil. Não, e essa boquinha aqui, ó. Essa boquinha bonita também. As pessoas me acusam muito de tê-la feito, mas essa boca é verdadeira. E o que que te irrita no seu corpo, Maravilhoso? No meu corpo? Oi? Dinheiro? Dinheiro? Dinheiro se joga no chão! Era tudo que a gente queria era dinheiro. Estão falando de dinheiro agora mesmo. Quando? Quando que eu achei que essa roupa era bonita? Meu Deus do céu. Estou louca? Minha primeira ida para Paris. Registro horroroso da minha cafonice. Eternamente registrado. Biograficamente constatado por fotografias. em Paris, a minha breguiça, a minha cafonice, tentando ser loira. Ah, como que a Alexandre não me impediu? Você conhece outras coisas irritantes de fazer? Mande para cá, www.gnt.com.br. Querida Rita, não reclama das unhas. Olha só, eu perdi essa unha essa semana. Tá? Mas você ainda põe um vermelhinho na mão. Eu ando tão feminina, Rita. Eu também estou. Eu estou com joinha. Pode se sentir? Não. Não é? Não. Eu também não. Não? Não. Não gosto também da claustrofobia. Também. E prende o diafragma. Aí eu prende o diafragma, aí eu não consigo pensar. Eu posso ver seu peito depois? Pode. Então tá. E me diz uma coisa, então, a respeito de dinheiro. Você tem trabalhado em que agora? Já que você precisa trabalhar, você não rouba. Tenho trabalhado na minha criança interior. Que também é irritante, hein? A criança interior de cada um. Criança interior é meu cu, né? Rita Lee, meu amor. Chegou a hora. Chegou, não é o fim. Mas chegou a hora da parte mais irritante do programa. O que? Aquelas pessoas que cantam? Não, ainda não. É uma outra parte. E essa é real. Ela me irrita. Isso aqui não é fake. Que é a participação do internauta. Cristiana Maldonato, cantora de Guarapari, escreveu um e-mail dizendo que gostaria muito de me irritar com a música Amor de Rapariga, da banda Calypso. Tire o meu nome da sua boca Carre a boca Não tem esse direito de me provocar Só tomou meu homem, destruiu meu mar E agora só quer se fazer de samba Porque se samba Eu disse que ele deixa a minha vida Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ele é pra mim Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro Mamãe, 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 você quer que ele é pra mim? Ô, Biju, pelo amor de Deus, errei tudo, querida. Você conhece mais barulhos irritantes que podemos fazer? Mande para a gente, www.gnt.com.br Rita, você virou avó recentemente, né? Nós já falamos sobre isso aqui, ficou defasada a ficha Você sabe assobiar? Mal, muito mal Como que você assobiar? Calma, deixa eu não olhar Assim, biquinho Ah, um colarzinho que eu te trouxe Nossa, que lindo Da época de mutantes Quer que eu ponha? Quero Que coisa linda, Rita Sabe o que parece? Uma bola de balão E eu acho que combina com esse Ai, gente Agora se você quiser vender também Não vou vender, não Não tem problema Vendo, não Gente, desculpa, tá? Eu sei que agora muitos de vocês Principalmente as mulheres Estão bem irritadas comigo Por quê? Ah, porque eu acabei de ganhar um colar lindo De Rita Bi Da época dos mutantes Ah, ficou bonitinho Morrendo de inveja Estou vendo um monte de cara invejosa agora Que toquem os tambores Que rufem os tambores Que a gente continua Porque os cães ladram E a caravana passa E a gente assobia Assobia, né? Eu assobia assim Era uma coisa irritante Para as professoras Porque elas olhavam E não via ninguém assobiando Quem que está assobiando? Coisa de quizofrênica Foi a Virginia que te ensinou? Não, fui eu mesmo Mas a Virginia está ótima Ela está roubando todos os brinquedos da minha neta Minha irmã, sabe? Eu roubo das minhas próprias filhas Ih, cozorro Mas são uns brinquedinhos bons Lindos, brinquedos lindos Muito bons Brinquedos que vão valer fortunas com o passar do tempo Pode crer Vai tudo se transformar em coisa rara Isso a gente guarda, né? Claro, né? Mende daqui uns 20 anos Ah, gente, mais uma coisa Mais um quarto para a gente alugar E outra coisa Cacaco velho, né? Rita Lee Não há, não houve, não haverá outra mulher mais bonita e com estilo como você Como diz Truman Capote Estilo não se adquire, não compra, não se ensina Não tem como Você nasce e é raro Então, por favor Parabéns pelo seu programa Esse último programa maravilhoso Produção nota 10, direção nota 20 E você, meu amor Você é uma delícia Você é a filha que eu gostaria de ter tido Já tenho Eu te amo Muito, muito, muito Deus te abençoe Obrigada Sim Bom, esse é o Irritando Fernando Yang E agora, como encerramento especial Música de Serrote com o ator Fernando Alves Pinto E agora Músico de Serrote, Tropicalismo perde Música de Serrote com o ator Fernando Alves Pinto A CIDADE NO BRASIL